Que imagem esses caras tem de mim, viado? Amém. Te garanto que não é... Tem pessimistas. Te garanto que não é boa. O cara denegrando uma imagem. Meu! Você próprio denegre ela, né? Você não ajuda, né, meu? Poxa. Vai deixar o menino falar de você desse jeito. Deixa ele aproveitar um tempo. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Hoje eu tô calmo. Tá de boa. Hoje eu não vou revidar. Ai, meu. Hoje eu tô lento. Matou sonos energéticos no chá. Não, mano. O chá, velho. É que o chá... É que... Eu tava indo trabalhar esses tempos. É que eu tava indo trabalhar esses tempos. Mas todo dia no trabalho eu tava ficando muito cansado. Com muito sono. Tá ligado? E eu tinha que tomar um copo de café de manhã e um copo de café à tarde. Pra conseguir ficar acordado. Ah, é sério. É sério. Pra conseguir ficar acordado. Caramba, o serviço deve ser tão divertido. No meio. Não, é porque tá faltando tempo de sono mesmo. Tudo bem. Ah. E o café já tá perdendo efeito, né, Matheusinho? O café já tá indo pro saco. Não, pior que não. Mas é que eu não gosto de café. Ah, entendi, entendi. Eu já ia falar que você ia ter que usar um negócio mais forte. Não, mano. Minha mãe me deu uma ideia de comprar um negócio. Coca? Coca? Comprar café, esqui a forte, Matheus. Não, não, não. Minha mãe me deu a ideia de comprar. Eu ia até comprar. Eu só não comprei por causa que eu fui ontem no mercado, mas ia ter aula depois. Tá ligado tudo? É. Eu ia passar na farmácia e comprar pó de guaraná. Ah, não funciona não, Matheusinho. Funciona. Não funciona. Ele tem mais cafeína que um copo de café, cara. Pra mim não muda nada. Nada que eu tomo me ajuda. Energético não muda nada pra você, mano. Você não viu quando eu tomei energético lá em casa. Isso porque não foi nem meio copo que o Peter me deu. Que isso, mano? A gente passou no mercadinho e eu comprei uns 5 energéticos diferentes. Foi 3, foi 3. Caraca, rapaziada. Foi 3, foi 3. Matheus, tomou uma energética e ficou louco. Foi 3. O Teta. Tomou um golinho de cada. Matheus ficou louco. Queria dar a cabeçada no teclado ou dar a soca no monitor. Uh! Tá! O Matheusinho saiu correndo pela casa e não saiu? Acho que eu saí. Ele saiu correndo pela casa. O maluco ficou louco e tomou energético, viado. Caraca, mano. Ô, Matheusinho, na moral. Nunca use nada pior que isso aí, não, rapaz. Por favor. Eu tô com cocaína igual o Flávio. Grande Flávio. Não, se o cara tá assim com energético, imagina cocaína, que é isso? Da última vez que eu tomei um energético, eu fui dormir, viado. Eu também. Não dá um sono essas porra? Não dá, não, mano. Não dá, velho. Não, é que energético, qual que é a ideia do energético? Que é queimar açúcar em alta velocidade, pode te dar energia, mas depois te dá o cansaço. Essa é a ideia. Ele é temporário. Só, pum, dá o pique, aí cê morre depois. É tipo isso. Mas não foi isso. Tipo, eu bebi e dormi. Aí, aí, complexo. Eu não tive a parte do pique. Meu. Rapaz, vai dar pra não ter. Uau, tá chegando, mano. É, eu não tenho essa por dentro, meu amigo. Uau, calma. Eu tô pobre. Não sei lá, aqui. Esperando o Alapotato. Eu pensei que... Abriu, aí deu o erro e tava abrindo de novo. Eu pensei que cê não ia jogar, não foi mal. Tu amei a hora falando e ela vai abrir jogo ou não? Eu falando que vou. Então. Ah, não lutei, rapaziada. É, tá tarde, é o sono. Tarde? É o sono, é o sono, é verdade. É que eu tenho que levantar... É que eu tenho que jogar o joguinho de tubarão hoje. Tubarão. Tubarão. Sim. É que eu tenho que jogar no jogo de... Aham. O do tubarão... O tubarão é, na verdade, aquele peixinho lá que cê vai nadando pelo mapa lá e vai crescendo, comendo as coisas? Não. Vendo peixe tóxico? Não. Não, não, não. É o jogo que é na época do de graça. É o do tubarão mesmo. Ah, gente. Você procura um tubarão, aí tem uma historinha. Ah, e tu vai equipando o seu tubarão? Aí ele vai ficar, tipo, meio pré-histórico, ele vai crescendo, tudo diferenciadão. É isso. Tem uma brisa dessa, assim. Mano, eu vi um desse. Tem uma brisa dessa no celular? Também tem. No celular tem. Não sei. Mas se eu não me engano, o jogo de PC lançou ano passado, não foi? Ano passado? Sim. Eu acho que tem isso também. Se for, tem isso também. Caraca, mas... Cara, é exato. Cara, é o jogo do celular, mano. Só que melhorar a tua. Só que melhorar, exatamente. O jogo do celular era mó foda. Eu joguei tantos jogos do celular, velho. Eu lembro quando eu craquei. Eu também. E quando, né, desbloquei o Mega Dolodon? Aí tem um cara mais bolado que ele. Aí você fala, o quê? Sempre tem os noção. Era muito foda. Eu lembro que eu jogando sem cheat, eu acho que eu tinha chegado no tubarão branco só. Eu também. Acho que eu cheguei no tubarão... Um pouquinho acima do tubarão branco. Meu. Caraca, eu era viciado. Você joga não, Jesus? Por que nice. No Mega Dolodon, mano. Sem cheat. Ah, eu não lembro. Não, eu baixava o abril, até o Play Store. Ah, eu não tinha cheat, não. Eu acho. Eu usei cheat pra pegar todos. Tipo, eu peguei todos. Peguei até acima do Mega Dolodon. Nossa, eu tinha pegado todos, viado. Eu peguei até acima do Mega Dolodon. Eu tinha todas as roupinhas, tinha todas as roupinhas. Caraca, rapaziada. Que isso? Esse cara tava velho. Eu tô viciado. Nossa, eu tô viciado desse jogo. Nível 15, o cara, velho. Ah, eu jogei um pouquinho. Acontei, Jesus. Eu vou ter que gastar R$2,00 que esse jogo fez a Dark Gate. Meu foco agora é pegar os bonequinhos já. Peguei os bracinhos diferentes e agora eu peguei a cabecinha. Agora eu tenho que pegar a próxima cabecinha. Cabecinha, pô. Tem que pegar as cabecinhas, não tem, não? Cabecinha do... Não, pega do Sousa. Não, pô. Cabecinha do japonês, mano. A cabecinha vermelha com lista aqui, pô. Do... Do Sushimi? Sushimi. É Sushimi, Sashi, Kusumi, sei lá que parada é essa. Eu sei que eu tô com azeitona. Azeitona é normal. Mas parece que elas são azeitonas de coquetel. Que isso? Pô, só uma coisa que eu tô muito encacucado. É que o bagulho do Sushimi não faz sentido, mano. Você entra lá no... 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 No cairn, no condomínio do cairn e não aparece, mim. Eu achei um. Os outros eu não consigo encontrar. Eu já caí até com o Gabriel, caí com os caras. Ninguém consegue achar. Vê vídeo com isso? Ah, mas eu queria fazer sozinho, né? Pra mim fazer os vídeos, entendeu? Fazendo o negócio. Achar o quê? As cabecinhas. As peças pra... Pra pegar... Pra pegar... As partes do boneco. Ah, desse boneco esquisito que você tem? É. Poxa, cara. Acabou com o meu boneco, mano. Boneco esquisito. É, é. Caraca, que doze estranho, mano. Ah, rapaziada. Dois tiros, velho. Não dá. Oh, é boa, Heitor. É boa, rapaz. É boa demais, mano. Fiquei sabendo que aumentaram o dano dela. Mano, eu não faço ideia, mas é bom. Aumentar o... Deixa eu dividir o som do jogo. O som do jogo tá muito forte. E aí, rapaziada. Vocês vão querer cair aonde? Meu jogo nem carregou ainda. É, eu pensei pra gente fazer a parte da dança. Tem uma dança aqui? Não, pra você pegar e dançar. Fazer a missão da semana. Aonde? Aonde? Os bagulho eu ir. Vocês já tão caindo? Já. Legal. Calma, mano. Eu já passei por isso, men. Vai dar bom. Vai, que vai dar tudo errado. Caraca, velho. Eu quero lá no caso do caralho. Vai que a gente não te espera, irmão. Relaxa. Visite pontos denominados e uma única parecida. Não, não, não. Porra, que eu ainda não fiz esse. Nossa, que diferente de locais daqueles. Mano, eu tô falando, velho. O grupo de sniper tá muito alto, bicho. Eu não tô te falando. Esse fone é roubado. Uhum. Ô, Matheusinho, já pegou... O emoji do TikToker. Ih, tem cara atirando em mim, rapaziada. Ih, tem outro cara atirando em mim, rapaziada. Toca. Mano, cadê o time? Eu tô levando um pau, pera lá. Eu tô chegando aí. Eu levei outro pau, rapaziada. Tá feio. Eu tentei lutear, mas levei um pau aqui que eu não gostei, não. Eu nem caí no chão. Ah, mano. Aí que é bom. Caraca, vocês estão... Parou, mas vocês estão lá do outro lado. Cheguei a cair no chão agora. Ih, o cara passou por mim. Eu vou embora. Não quero brigar com ninguém, não, rapaziada. Pegou uma planta aqui. O que é essa planta aqui? Pega o carro, pega o carro, pega o carro. Vai. Matheusinho, cadê você, mano? Marca no mapa que eu vou te catar. Tô de boa. Tô indo, tô indo, tô indo. Ih, o jogo morreu. Primeira parte, depois eu vi essa fada de graça. Ô, mas vocês já pegaram o emoji da dancinha? Que é, tipo... É aquele que você tira a foto com o celular, fazendo, tipo... Uma pose. E tuíta. Ele, na net. Mano, eu achei muito massa. É a única dancinha, coisinha que eu achei massa, mano, do Fortnite até hoje. Matheusinho, fica de olho aí, que eu não sei se o cara tá vindo aqui. Por favor, não para. Não, não vou parar. Tem cara aí? Não, é porque eu tô com dois milímetros. Nossa. Então, ó, não, fica agachado aí, rapaz. Fica agachado aí. Vou te cuidar. Eu tô com o kit médico, eu tô com o kit médico, eu tô com o kit médico. Beleza. Vocês estão precisando, hein? Eu vou tacar um negocinho aqui pra nós. Vou tacar um negocinho aqui pra nós. Dá ali, dá ali. O que que o bambu foi pra... Matheusinho, cego. Matheusinho mesmo? Não, mas tá aqui pra frente. Não tem como eu tacar esse bambu pra trás. Matheusinho, sabe qual que é o título da minha live? Combinou com o que você fez agora. A Givinho, o título da minha live. Não. Cabaceando com os parceiros. Só a jogada cabace. É assim. Eu vou de carro, rapaziada, eu vou de carro. Eu tenho que aumentar a distância do jogo aqui, porque ela tá muito baixa. Não, o capó tá em cima do bão, não. Vai se ferrar, irmão. Otário. Mano, o cara tá dançando, velho. O cara tá atirando com a minha cara, né? O cara tá onde, rapaziada? Ali, ó. Tomou 110 agora. Jetta, alguém helpa eu aqui, que eu não sou bom de bala. Calma aí, rapaziada. Vamos te ajudar. Cadê você? Bem. Deitei um. Bem, cadê você? Talvez eu seja bom de bala, eu não tô sabendo. Tô chegando aí, man. Tô chegando aí, man. Quer ajuda? Bora roxar, bora roxar, bora roxar, bora roxar. Eu tô lá atrás do Hiruco, pera lá. Mas ela não tá viva. Não, mas ele pediu ajuda, pô. Tô tranquilo, acho que os caras foram embora, eu acho. Eu matei dois, o outro tá aí. Olha! Mataram de novo, mano. Tem cara na nossa esquerda. Tá, pega. Você levou um HS? Tem cara ali, ó. Tem cara na frente também. Ai, meu Deus do céu. Tô chegando, rapaziada. Tô chegando aí, foi mal. Ô, Hiruco, bora ajudar os meninos? Vamo lá. Tem cara ali, velho. Tem cara ali, mano. Vai tá chegando de caranga. Nossa, aí sim. Matheusinho, marca pra nós. Marca pra nós. Meu carro tá afundando. Tá atrás de si. Tá atrás de si. Meu carro afundou. Mano, como é que você não me deu? Calma. Não, eu falei dos caras, eu falei dos caras. E aí, e aí? O Alan, você tá querendo um tubarão, Alan? Tô? Matheusinho, fica de boa, fica de boa, fica de boa. Tá, eu quero de si. Você tá com um kitzão ou não? Não. Então eu vou te meter uma cura, sobe aí. Ô, pagorei. E aí, rapaziada. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Os caras tá roxando no C. Aí, ó. Nossa, nossa. Por que se ferrar, tem um cara que... Toma, é um xaropinho, Matheusinho. Toma xarope, toma xarope. Xarope, ó. Delícia. Ó. Tem um cara nas costas de vocês, mano. Não vai, não vai dar um paulete. Literalmente, onde eu morri, ele tem três caras. Quer dizer, eu tô um. Tchau, eu não tô aqui, hein. Acertei. Ele vai tá aí. Pega meu cartão, pelo amor de Deus. Ah, é verdade. Esqueci de você. Pega os furos também, pega os furos também. Nossa. Cadê o cara, hein, tu? Ele saiu, ele foi. Ele foi pra frente. Ah, eles tão voando, ó. Viu? O tubarão ali, ó. Nossa, o tubarão baleia. A xariri, mano, dos mares. O tubarão. E tuba, tuba. Alguém pegou o cartão do Heitor? Pegou. Peguei. Tá, eu vou relever. Eu acho que é vocês vazados aí, cara. Tem três grupos diferentes aí. Tem uns golfinhos vindo. Corre, negão. Meu Deus. Ô, Heitor, vou te levantar, mãe. Aí você já escolhe um lugar pra correr. Vambora? Vambora. Vazado já. Já vou sair vazando. Uhum. Vambora. Mete o pé, rapazada. Mete o pé. Mete o pé. Eu descobri que eu sou bom fugindo. É limpo. Drop, drop. Meu Deus. Eu tô sem arma, gente. Faz que me virar. Meu Deus do céu. Peguei munição. Veio milho, mano. Que isso. Onde tá? A zona vai fechar pra onde? Onde tá o mapa? Ah, né? Tô bonito. Tô bonito. Ah, tá feito. Mano, eu espero que o tubarão não me mate, rapazada. Não tem cara na minha frente. Tamo chegando. Eu acho que... Meu amigo, não morra. Eu acho que o titio tá chegando. Eu acho que o titio tá chegando. Nossa. Matheus mata tudo. Matheus mata tudo. Bem longe. É, é. Cheguei. Tem mais gente aqui, Matheus. Eita. Ih, senti uma bala aqui voando. Olha. Vagabundo. Quebreu escuro tá na vida, tá na vida, tá na vida. Foi pro caixão. Foi pro caixão, rapaziada. Não, peraí. Eu quero tirar a minha máscara aqui, né? Pelo amor de Deus. Me calou. Eu sou derroque, mano. Eu sou derroque. Pô, parece que na transmissão do EF eu não posso falar. Foi pro caixão. Que fica chato. A galera não deixa. Caso que é oficial. Pensa, mano. Que é um ritmo de prisão pesada. Então eu nem vou narrar. Só vou transmitir. Se sua live tiver mais dezoito... Não, é porque é um campeonato. Ele vai transmitir o campeonato do EF na faculdade. Então ele não pode falar merda. Exato. É difícil isso. Vai ser difícil isso. Mano, eu nem vou narrar. Não, amanhã. Duas horas. Então eu nem vou narrar. Eu vou... O Gabriel pediu pra um cara que manja de LOL narrar o campeonato. E eu vou transmitir. Vai ficar no meu canal. Aí eu vou estar lá junto no chat com a galera. Vou dar uma conversada rapidão com o pessoal do time. Aí, rapaziada, como é que vocês estão? Ah, mas só você não pode falar. Não. Ninguém pode falar merda. Mas como a galera entende mais do jogo... Eu falei, ah, deixa os caras, né? Eu só pego... Eu quase atirei num cara... Ah, só não pode falar merda. Eu tô te achando que era um player. Aí eu já peguei o chat... Eu peguei o chat hoje e já... Já bloqueei as palavras pra não... Pra não deixar os caras escrever. Spawnar no link. No cloud lá. Ih! Vocês atiraram no bot, mano. Meu Deus do céu. Chique! Ô, louco, mano. Olha o tufãozão ali. Que da hora, velho. Eu não tinha visto ainda, né? Ali. Gente, eu quero ir pra lá. Não vai não, rapaziada. Ele mata nós. Ele mata? Ô, mata... Até que não mata, não. É só sair... Doze lendárias aqui, ó. Doze lendárias. Se eu vou um pouco, pega... Pega o impulso e mete o pé. Doze lendárias aí, gurizada. Ai, que era. Ó, vou pegar umas paradas aí, rapazão. Dropa, dropa, dropa. Pra que saiu essa plantinha? Não, quebra. Pera, pera, não, 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 não. Calma, segura. Segura, riu, gurú. Segura a onda. Esse aqui, dropa a gente, é lendária, filho. Ele vai dropar mesmo, senhor? Não. Já dropou a arma lendária, tá na minha mão. Não, mãe, tem uns brutos aqui. Pô, mano, agora... Eu não conheço. Que que eu não conheço? Ah, mas deusinho, falta... Falta água, falta água. Já, quebra essa merda já. Não, 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 hein. Aí, já foi embora. Quem que você quebrou, senhor? Porque eu não ia dropar, rapaziada. Eu ia ficar olhando... Eu também não tenho, ué. É, né, Matheus? Não adianta nós ficar olhando um bagulho se o jogo tá bugado. Tem mais alguma coisa ali do Tufão? Do quê? Acho que o Tufão era o Tufão, o Tornado, né? O Tornado não, não é o nome daquele que pega na Terra. Eu sei que tá bem grande, dá pra ver daqui, velho, o bagulho. O que gira na Terra... Se nasce na Terra, não é Tornado, o Tufão? Outro nome lá, isso aqui. Redemoinho? Não, é Tornado. Redemoinho é na água. É. Tornado é só no mar, pô. Não, o Tornado é na Terra. Não, tem... Não, cara. Redemoinho. Redemoinho é... Redemoinho é na água. É, ele tramite na água. Ele tramite na água. Esse que não tem a coluna. Porra, como assim não tem coluna? Não, porra, o furacão não tem a coluna, então... Como todo mundo tem rabo e coluna? Eu tô confundindo os nomes, viado. Eu buguei, mano. Não tem coluna? Tem outro aqui. Eu tô com um monte de escudo aqui. Eu tô com três escudos, se alguém precisar. Eu tô levando. Eu tô levando sem escudo, velho. Eu tô com dois. Leva os globão, então, eu tenho. Leva os globão. Não, não compensa, eu acho. Eu tô com três. Quer que dropa ou não? Pra vocês pegarem. Não, não compensa. Não, fica com o globão. Fica com o globão aí. O globão aí. Vamos andar junto. Vamos andar junto. Vamos andar junto. Alguém pode dar bala de sniper aí. O terceiro globão aqui. O terceiro globão. Você tem três, você tem que levar aí também? Tenho. Na real, não. Tem três? Não, mano. Nossa, essa gente. Tenho. Tem um adito que eu robô. Alguém que tenha bala de sniper aí não vai usar sniper? E aí, rapaziada. Tá com a noz aí. Olha o corvo ali, gente. Olha o corvo ali. Olha o ponte ali. Olha o imperador. Basta. Nice. Basta no bala de sniper aí, que a gente vai usar sniper. Eu acho que tá todo mundo usando sniper. É? Uhum. Que pena. Não, é o time de sniper aqui já. Mano, pra que usar tiro de sniper? Eu não baia. Uau. O cara meteu eu. Ah. O cara já meteu um Souza, meu. O cara já meteu um Souza ali. Eu meteu um Souza. Eu bugou o bagulho. Ele tava mais bugando antes. Ah, rapaziada, vocês tão bugando todo o jogo, rapaziada. Já foi a planta. Agora é o baú. O baú? Caraca, o baú tá bugadaço. Nem dá pra quebrar ele. Ih, esse aqui também não dá não, rapaziada. Esse baú aberto aqui? Não. Tá fechado o baú. Olha esse aqui. Esse aqui fica no chão. Ó, esse daí também. A gente aberta eles. A gente aberta eles. Tá legal. Será que só dá... Se todo mundo do time der um golpe? Não. Que você tá no quarteto? Mano, mas não faz sentido. Vem cá, Alan. Vem cá, Alan. Fale, Alan. Tá aí. Eu já bati nesse trem. Eu também já bati. Eu também. Vamos passar. O cara subiu no lobo. Vamos parar, lobo. Uh! Que? Dá pra subir? É, dá pra montar. Vamos, vamos. Mas dá um frutinho que tu vai tomar um pau dele, lobo, daqui a pouco. Eu pulei nas costas do lobo. É bem simples, até. Só? Só. Vocês não fizeram a missão, não? De subir em dois? Tem cara na nossa frente, bem ali, ó. Agora eu tenho um mascote. Vambora, lobo. Aí, gurizada, tem gente na nossa frente. Tem cara literalmente na nossa frente. Ô, paisado, vocês já fizeram a missão de subir em dois bichos ou não? Não sei. Tem que ter um lobo ali, vocês já vão pegar e faz. Eu já fiz. Eu subi nessa partida em outra. Ah, então eu fiz. Ah, então eu já fiz. Caramba, eu tô me sentindo muito foda aqui que eu tô expondo uma bala. Caiu, 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 caiu. Eu. Boa, rapaziada. Eu tô bom de bala. Ah, tá vindo aqui embaixo, rapaziada. Ele tá ali, ele tá ali. Tá vindo no mar, tá vindo na água. Vou puxar o caralho, meu brother. Deitei o outro. Sinalizei, meu cara. Sinalizei. Tem gente nas costas, em cima da torrinhazinha ali, ó. Meu. Vagabundo! Caraca. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo de baixo pra cima. Tem um verme ali, ó. Vai morrer. Boa, rapaziada. Boa. Tem a MS em outro ali no canto. Sinalizei. Meu lobo tá batendo alguma coisa. Ó, o outro tá aqui comigo, mano. Chega aí, rapaziada. Tô chegando aí. Entendi. Caraca, rapaziada. Vocês tão com sangue no olho, hein? Mandando todo mundo pro cachorro de vela preta. Que isso? Tem um cara em cima daquela torre que eu marquei ali. Boa, boa. Caraca, vocês foram embora. Sussando a puta. Cara, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Chega aí, rapaziada. Chega. Caraca, cara, mano. Boa. Caraca. Pô, essa arma aqui é muito ruim, bicho. Tem cara aqui, né? Caraca, olha o sniper lá de longe. Safado. Safado, caramba, velho. Que isso? 50? Quem que morreu? Eu. Sou usando nem pra ficar na minha frente. Oi? É, né? Aí eu morro, né, rapaz? Levei uma bala aqui na nuca. Fez mais um buraco na minha azeitona, rapaz. Que isso? Ah, não deu tempo, Matheusinho. Os caras te dão um tiro, rapaziada. Nem pra você ficar na minha frente. Aí, ó. Ah, Matheusinho, você quer que eu morra, né, rapaz? Não, não. Eu tô indo reviver o Matheus. É porque os caras estão indo literalmente pra você. Aí é foda. Deixa eles virem que eu mato eles tudo. Não, Jiruco. Volta aqui, rapaz. Fica aqui. Fica cru. Fica cru. Não, não. Eu tô na paz. Eu tô na paz. Vou reviver meu brother Matheus aqui. Poxa, não. Deixa pra isso, pô. Ixi, eles tão viram aqui. Corre, negão. Tem bala de sniper. Acabou minhas balas de sniper. Mano, essa aqui usa bala de sniper ou não? Não, não. Pera da puta. Me descobriram. Mas você também não tem bala de sniper, Matheus. Ih, começou. Começou tiro, né, gente? Então, só pegou tudo. Ele tá com todas as balas de sniper. Ai, peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus. Entra na casinha, Hitor. Entra na casinha aqui. Entra na casinha aqui. Vai, cachorro, mata eles. Essa aqui, né? Pega aí. Caraca, você tá com 46. Souza, pegar o high ground, Souza. Pegar o high ground, Souza. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamos pegar ele por trás aqui, ó. Nossa, vamos dar aquela enrochada nesse maluco aí. Pegar o cara por meio, né? Não, Matheus. O bagulho é dar aquela enrochada no menino. Ele tem que tomar um susto. Na moral, essa R aqui, essa R que eu tô lendo aqui é horrível, velho. Tem cara aqui. Tem cara nas costas. Ih, tem... Olha o doente que eu tava atirando lá no começo do jogo. Putz. Nossa, tem um monte de... Tem uma rapaziada aqui, Thor. Corre, corre, corre. Não, mete o pé. Mete o pé, rapaziada. Não tem como, não. Ah, Souza. Fiquei abandonado, velho. Você vai morrer correndo agora. Uai. Adiantou. Calma. Você vai morrer correndo aí agora. Calma, calma. Eu não vou deixar meu luxo com esses caras, não. Ah, ih, fui pro saco. Ah, 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 ok. É, morreu. Tem que lutar, Seuza. Tem que lutar. Mas não dava, rapaziada. Não tava. Eu tava no meio de todo mundo, Heitor. Eu morri de trouxa. Também. Matei um ainda. Que isso, rapaziada. Rush, 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 rush. Não, não, não. Rushar dá ruim. Não, não. Não é perder porque os caras não quiserem ver o Matheus aí, ó. Ah, mano. O Matheus tivesse que ir mais pra ganhar. Matheus ganhava sozinho, rapaziada. Não é isso que atrapalhou. Sim, outro no nome. Matheus ganhava sozinho. Pula, pula. Deixa eu ver se dá pra pegar alguma coisa aqui, rapaziada. Pera lá. Ah, não consigo pegar o estilete gigante, mano. Que isso. Toda hora que eu venho aqui, eu não consigo pegar essa merda de estilete. Semana que vem vai ser uma pulseta. É o quê? Semana que vem vai ser uma porra. Como assim? Pegar na loja? Ah, meu Deus. Ah. Ah, nossas acabou. Praticamente. Eu não retorna. Fala, retorna o lobby. Retorna o lobby, ó. Eu tô retornando. Não tenho rápido. Esse é rápido, porra. Calma, Jovem. Calma. Tá de boa. Vai, vai. Cada um no seu tempo, rapaziada. Cada um no seu tempo. O boneco mantinha que tem umas cinco facalos no peito. Eu quero ser bonito que eu sou agora. Lívio. Chega aí, meu bom. Nossa. Eu tô segurando as palavras pra não soltar coisas necessárias aqui. Não. Tô lindão, né? Fala assim, não. Nossa, irmão. Esses seus olhos aí me encorajaram. Rapaz, meu Deus, né? Caramba, quando eu vi esses seus olhos verdes, só faltou ser loiro. Meu Deus. Não falei isso pra ele. Ah, não, mano. Faz não. Mano, sabe o que eu lembrei? Dos caras zoando o Rafa Portugal, mano. Porque ele tem olho verde, se eu não me engano. Eu também. É, só que a cara dele é, tipo assim, duas esmeraldas no meio de bosta, né? Ah, não. O Alan também tem olho verde, mas o resto? O resto é igualzinho, mano. Pelo menos eu tenho olho verde, né? Ah, mas que que a dieta... É, é a única coisa também, né? Mas eu tenho alguma coisa. Pelo menos eu sou bonito. Rapaz, olha, eu sou bonito. Minha mãe disse que eu sou bonito, é isso aí. Minha avó lhe dizia que eu era lindo, tá? É, ela usava óculos, né? Ela era cega. Ah, mano. Ah, mano. A gente combinou as piadas, velho. Ah, mano. Olha o que os caras falam, mano. Ah, vamos nessa. Ah, vamos nessa. Vem, onde a gente vai ganhar? Não sei. E aquela planta ali? Vamos, vamos na planta da maconha, vamos. Não, engraçado, olha o Souza. Pula do nada. Mas eu caí agora? Se o Souza aí fica pulando, velho, ó. Se o Souza aí fica pulando do nada. Mas eu pulei, tá? Olha o Souza, foda-se. Foi o Souza. O Souza aí. Poxa. Mas não era o... Souza. 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 Ah, você não tá falando cachorro, não, hein? Sim. Tô assim, late. Late, vai, Lúcio, late. Ah. Ah. Top. Que isso, velho. Vou morder o... Ih, cara. Que isso? Um plantinha. O que que tem nessa planta aqui? Alguma coisa que tem aqui? Tem itens. É, minha mãe. Ó, 10 minutinhos. Caraca, já migrou para uma arma roxa aqui, Jack. Que maravilha. Oh, merda. Ah, mano. Matheus. Matheus, que de run. Vult! Dá para encarar dentro da árvore, velho. Que da hora. Engraçado que vocês acham que eles estão jogando isso aqui todo dia, tá ligado? Não estão? Não, não. Vult, mano. Dá para encarar dentro da árvore. Que brisa louca, velho. Oh, eu nunca consigo sair da árvore. Oi? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse? Não. Esquilo. Atrás. Costa. Costa. Cura eu, Alan. Cura eu, Alan. Cura eu, Alan. Cura eu. Cura aí. Não, na árvore. Isso, moleque. Direita. Meu Deus. Direita. Direita. Aí, reta. Vult, que da hora, mano. Você voa longe. Não, mano. Na esquerda. Na esquerda. Aí, olha o Tocumelo aí. Pula neles. Pula neles. Você vai ganhar escudo. Ai, isso é uma hora. Quando sou eu que não sei a direção, aí é B.O. Quando eu uso outro, posso. Tá tudo de boa. Quando eu não sei ir para a direção, todo mundo fica irritado. Tipo, lá nos que tá, nos que tá verde água. Enquanto tá verde água. Ele fica só nas pontas, né? Sim, tô. Caraca, ele grupou-lhe uma snap vermelha. Poxa, cadê. Vermelho. Vermelho. Vermelho, vermelho. Vermelho, a sua nota é da média. Vou dar, vou dar. Eu sou uma fada. Ai, tem uma arma roxa aqui. Eu não sei se vocês gostam dela. Caraca, eu intei, eu intei. Caramba, não já voltou? Oh, meu planta subiu, rapaziada. Eu plantei, o bicho desapareceu. Rapaziada, ele roubou meu pé. Meu pé de coisa. Eu vou morder seu pezinho. Oxe. Roubaram meu pé de coisa, rapaziada. Eu plantei ele e desapareceu na minha frente. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Boots, o que é isso? Eita, Giovanni, o que é isso? O que é uma semente da realidade? É o que faz nascer essa planta aqui? Uhum. Isso mesmo, geral. Ele usou da minha arma. Caraca, olha aqui. Uit, que tal. Boa, zanupa. Não, aqui, da fé, poupada. O que? Ih, você quer farm de arma isso aqui agora? É, é boa, sabe? Cara, desgraçado. Cara, desgraçado. Para passeio, figurizar. A gente tá com um loot muito poderoso agora. Caraca, no gol. Uhum. Matheusinho, quero você. Tô pegando loot. Esse cara ficou aqui ficando no lobo aí toda hora. Eu tô falando, vamos passeio, figurizar. Eu tô indo do lado totalmente contrário, tá ligado? Boa, cara. Mano, agora que eu percebi, Matheusinho, eu vou streamar o campeonato, mas vai ficar aparecendo aquele... Ativar o Windows na tela, mano. Vai. Fobre. Ah, mano. Mano, às vezes o meu Windows tem esse treco, às vezes some. Hoje, agora mesmo, tá sem. Meu. Eu tentei tirar o meu... É que nem o jungle. É que nem o jungle nas nossas partilhas. Nunca tá aí, mas sempre tá na área. Como é que é, Matheus? O jungle? Sempre que eu tô na área. Alguém atirando em mim, eu tô ficando louco. Tô ficando louco. Mais? Eu? Talvez? Joaquim? Joaquim Pênis. Ah! Que isso? Peraí que eu quero botar um botão pelo cachorro correr. Botar um botão. Como assim, rapazinha? Eu boto um botão, mano. Assim. O que que tu vai bater no botão? Vou botar no botão. Ahahahah! Ih! Caraca, essa árvore é muito poderosa pra sair voando. Caraca, que da hora. Eu dei uma bolada no maluco ali, no javali. Eitor, bateu com as bolas no javali. Ô, tem cara aqui na praça. Tem cara aqui na praça. Ih, agora que eu caí. Ué, cadê? Tá aqui na praça. Let's go! Não, tinha um cara aqui atirado de mim e sumiu, mano. Esse cara tá aqui na praça, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Dei ser certa nele, de carro. Que a gangue do lobo, porra. Ih! Aqui tem um. Bumbum, dá. Mãe do bumbum. Rapazada, acho que eu vou cair, hein. Ah, mano. Como isso aconteceu? Rapaziada. Foi esse vagabundo aqui, ó. Vagabundo! Vi esculachar aqui, martazinho. Fizeram um baguncinho. Esculachar o morador. Não é explicado. Alguém tem base de 2 aí pra dividir conosco? Ah, lembrando. Você viu que esse maluco aí, ele... Ele não caiu direto, viu? Meu Deus. Fica esperto que o amigo dele provavelmente tá mal. Vambora! Eu acho que ainda tá nessa casa aqui. Eu lembro que o amigo dele saiu pra lá. Ah, o branco, né? Isso. Ele ficou com um restinho de vida aqui. Um restinho de vida. Branco? Branco, amor. Quem foi? Foi o vermelho. O que matou? Eu acho que foi o vermelho. Mas também pode ser o azul. Amarelo, o que você acha? O roxo também é insuspeito. Amungas. O que você acha? O que você acha? Entrará sem revisão. Calma no telefone, coloca na sua mão. Oxa. Você tá precisando do técnico, meu. Não. Rebo, rebo, rebo. Rebo, rebo, rebo. Rebo, letra. Alguém, alguém quiser dar bala de subir? 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 Eu dou bala de 12. Eu não tenho. Eu dou bala de nada. Ah, mentira, eu tenho sim. Obrigado. Um beijo. Então a bala de 12 é ela. 20 pra você. Qual foi o lobo baiano? Levanta daí. Vagabundo. Caramba, ele sabia que ele deitava não. Ele deitou. Caraca, como é que... Espera. O lobo baiano. É, eu acho que ele desistiu, rapaziada. É, o baiano é o de Maivá. Tem como dar coisa pra ele? Gente, é safe, gente. É safe, gente. É safe. Eu vou esperar meu lobinho aqui, rapaziada. É bem aí, parceiro. Toma. Homem não abandona seu lobo. Toma. Tá achando que é a russa aqui? Não é russa aqui não, filho. Pra abandonar o urso. Aí, foi. Vambora, lobinho. Na russa os caras tem urso de doméstico, de cão doméstico, tá ligado? De animal doméstico na russa. Já sabe. Quando os caras invadiu a Ucrânia foi como? Invadiu com os animais de estimação. A base da ursada, filho. É o russa. O russa na cara das inimigas. Nossa, os caras reclamam. Não, pô. Tava na guerra do nada. Tomei uma patada na cara. Perdi o molho. Souza, você tá se afastando um pouco do time. Calma, não tô nada, pô. Tô aqui no meio, rapaziada. Ai, pira. Ele vai deitar de novo, esse vagabundo. Quer ver? O que é isso, Matheus? Não deixou nem eu chegar perto, cara. Aqui, mano. Opa, opa. Mano, eu tô tentando roubar esse lobo aqui faz tempo, hein? Não vai. Caraca, mano. Eu juro que eu vi um passarinho amarelo aqui, véi. Só que ele voou, mano. É um periquito. Exatamente, é um periquito. Banana. O quê? Acabaram de ver um porro aqui. Dá uma banana, vador. Dá uma banana. Ah, aqui. Tá ligado aqueles caras que a gente matou? Tá ligado aqueles caras que a gente matou? Acabaram de viver. Ih, rapaz. Bora pegar eles no retake. Bora pegar eles no retake. Eles têm que vir pra cá. Rapazada, peraí. Cês foram muito rápido, rapazada. Não, não. Pô, não dá pra ser isso. Vou pegar coisa nessa árvore aqui. É uma barrada no internet. Gente, tem um cara na nossa frente aqui. Um caminhão com... Caraca, o maluco tá com um java ali. Que árvore? Tá meio isolada pra mim, Matheus. Gente, gente. Tem gente vindo pra cá. Calma aí. Pra mim não tem nada disponível pra coleta. Ah, vamos brigar, rapazada. Vamos brigar, vamos brigar. É, alguém montado num cachorro vindo pra cá. Um caminhão também. Mateu o cachorro. Eita, me atropelaram! Calma, calma. Toma aí. Nossa. Nossa. Nossa, taca... Nossa, taca nele. Taca nele, galera. Taca nele. Corre legal. Ele tomou, ele tomou, hein. Põe sem bala. Olha o que é isso aqui, time. Mano, o que é isso aqui? Calma, tô chegando. Caiu, eu caí. Ah, eu fui pro fogo, rapaziada. Eu fui pro fogo. Cara, né? Mas foi quantas duplas aqui? Quantos quartetas aqui? Tô batendo num... Tô batendo num cara até agora, gente. É, o cara que a gente matou lá no fundo. Tem vindo mais cara pra cá. Tem mais cara vindo pra cá. Tem um cara aqui ainda. Tô vendo o passo. Um tiro. Nice. Boa. Eu já tenho uma dessas. Não tenho bala. Por que adianta ter arma? Esperadão. A gente tem que ver o Matheus agora. E ninguém ligou pro Matheus aqui. Tá de medo. Mano, eu pensei que o Matheus tava aí vivo, pô. Que isso, hein? Assim mesmo? Eu não sei, Matheus. No meio da galera? Não, cara. É porque tem um bagulho de revivir ali na nossa frente. Essa revivir tá fechando, entendeu? E tem mais gente cretando no nosso lado esquerdo. É por isso que ele foi pegar o primo dele, tá vendo? Matheus, é o seguinte. Modo furtividade, Master, tá? Só as questões de uma atenção. Brincadeira. Não, é furtivo. O cara voa do nada, spawra no céu. Faz barulho. Usina a van. Matheus corre, eles tão vindo pra cá. O pô de piriri foi receitor. Do nada, piriri. Piriri. Gente, gente. Quitei, quitei um, quitei um. Deu um cara do nosso lado aqui, mano. Mano. O Souza tá na Disney, velho. Souza, o cara tá parado. Você errou todos os tiros nele. Não errei não, rapaziada. Ele só... Cara, calma. O Souza, você errou todos os tiros nele, Souza. Calma, calma. Não, rapaz. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Calma, calma. Tem mais uma pessoa. Mesmo lagado, derrubei um. Não. O Souza. Não, eu derrubei um. Eu derrubei um. Não, não errei não. Eu derrubei um. Ah, agora eu errei. Tem um cara quase forte aqui. Ih, rapaziada, eu caí. Tem que tá vivo. Mateusinho. Mateus. O homem. Caraca, os cara deu um tiro no mim, mano. O Souza, a gente tem que dar uma melhorada nessa mira aí, hein, mano. Eu sou bom sou de sniper, rapaziada. De perto é muito difícil. A gente tem que dar uma melhorada nessa sua mira aí, mano. Ah, mano, eu entro um pouco em show, rapaz. É difícil. Vou voltar pro negócio? Então é novo. Deixa eu ir logo. Então é novo, tá vendo? Acho a partida mais rápida. Sabia disso, não. Eu sei. Depende do ponto de vista. Até o Alan conseguir voltar. É, porque é verdade, né? A mão divina vai por mim. Aí, agora foi rápido. Agora a gente tem que tirar o paciente do Souza. Eu voltei já? Essa foi a melhor frase. Os caras me veem voltando antes de mim, então é foda. Eu voltei já. Eu voltei já? Aí, dessa vez eu dei pronto, rapaziada. Agora isso é rápido. Eu já dei pronto já? É só uma prata, cara. Nossa, tá chegando o dia dos namorados. Mais um ano sem ninguém. Só os tristes aqui. Vai lá, já tá bom. Dizem que a gente tá rindo. É, rir pra não chorar, Matheus. Como eu diria, como eu diria, como eu diria um filósofo que eu esqueci o nome. Mas onde que esse Heitor tá sozinho, hein? Qual a pena esse, Heitor? Eu tô, mano. Heitor, Heitor. Eu tô sozinho. Ah, joga ainda não recebeu o título. Tem uma mulher no seu pé, Heitor. Tá sozinho que você quer. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Exato. Só que a mulher quer comer o cu, seu coito. Pode ser preso. Uma vezinha só? Uma vezinha. Não. Uma vezinha pra que ver? Isso não te faz menos homem, cara. Ah, faz. Pra mim faz. Ô, rapazada. Mas tem que tomar cuidado. Vai que o menino acha da hora. Aí uma vezinha, esse cara estraga tudo. Então, né? Essa é a parte complicada, né? Não, pô. Não, rapazada. Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Ah, mano. Não tem essa fita, não. Eu não tenho vontade de experimentar esse tipo de parada, não. Esse tipo de parada com o Souza, mano. Ô, ô. Por que eu? Essas coisas exóticas. Não, não, não. Por que? Eu não falei nada até agora, irmão. Eu até defendi. Falei, não vai, não. Até defendi. O Souza tá se defendendo demais, sabe? Porque ele gosta e ele quer falar. Rapazada. O cara defende o reitor pra isso, né, Souza? É, mano. Eu defendo pro cara me acusar, mano. É impressionante, mano. Mas você curta não, essas brisas aí? Não, velho. Que isso? Até o ano. Eu curto mina masoquista. Até o ano, velho. Eu curto mina masoquista. Ah, ela passa um glubinho pra nós. Passa um glubinho pra nós aí, ela. Passa um glubinho pra nós. Tô bebendo meu glubinho, peraí. É. Passa um glubinho pra nós aí. Hum, ela andando glubinho. Vem pra cá, Matheus. Vem, cara. Eu estou aqui pedindo por mim. Ah, o Souza. Oi. Mano, eu tô confundindo, cara. Que eu chamando o Souza de Matheus, o Alan de... Souza, tô com a cara de você, Souza. Meu Deus, calma. Tá nada. Fica parado, Fica parado. Ah, é. Parado, tá ligado, tá ligado. Boa. Grata lá. Olha, é. Sniper roxa pra nós. Mano, esse cara tem sorte em tudo, caraca. Mas eu também peguei uma doze roxa. Que isso, rapaziada? Eu tenho duas... Os outros tá muito bom, velho. Eu tenho duas doze brancas, rapaziada. Que que é uma? Pô, esse look seu tá bom. Tá melhor que o meu, pelo menos de Deus. Que isso, cara. Olha, munição. Pode ser um poderoso. E um aqui com uma pistola. Eu tenho uma também, se você quiser aí. Achei a arma mais bonitiva desse jogo. Te dou minha pistola, você me dá uma doze. Pode ser? Um tchim, um tchim. Alguém que é um maçarico aí. Não, mano. Já, já, já basta, já basta a minha vida. Eu não quero. Vou botar fogo no prédio. Vai lá, men. Isso é saudável. O prédio cujo o Matheus está em cima. Sim. Ah, mas ele não vai morrer, não, meu. Não. Eu acho. Bom, eu acho. Lembre-se da boate Kiss. Pegou fogo no prédio. O que aconteceu? Não sei. Caraca, roubou meu Snap, safado. Caraca, não sei o Snap, caramba. Eu não sou a Rússia, não. Eu não sou socialista, não, safado. Nossa, nossa. Eu só falo uma coisa. Desço um martelado na cabeça e o filho. Eu só falo uma coisa, eu só falo uma coisa, Souza. Esquivo, esquivo, esquivo. Ah, não, mano. Eu sou mulher, eu não tenho direitos. Me ser negro, me sumiu. Tchau. Me desapareço. Eu achei um baú lembrado. Eu usei uma fenda, se vocês não viram. Eu não fui transmitido, não fui teleportado, né? Falou, Heruco. Eu fui. Estou indo embora. Vai lá, amigos, voa! Não, desvi. Vamos lá. Boa. Caraca, voei pro lado errado, rapazada. Recomendo vocês verem pra safe, porque já tá fechando, tá? Pera, pra que lado, rapaziada? Aí, Souza, olha que legal. Aqui não tem uma sniper, e eu tenho. Danada, eu roubei uma roxa. Que era do Heruco. Eu roubasse com o robô, porque eu já tinha. Eu ia deixando ela lá. Ai, que bom, mano. Rapazada, eu só peguei... Ah, porque você me merece, você é um ladrão. Não. Isso, cara, que eu me roubou, tá ligado? Ah, não, não, não. Não, você mesmo disse que deixou. Não, não, eu não sei, mas... Então, então não foi roubo. Esses cientistas de hoje em dia são complicados. Então não foi roubo. Esses cientistas de hoje em dia são complicados, e vai junto. Beleza, gás, eu não vou estar entendo. Ah, todo mundo sabe o que que eu vou voltar, rapaziada. Duro? Não, cara, ô, para! Não sei, o cara chamou de pesquista aí, ô. Não, pô. Eu tô mais de bolso, eu tô mais de bolso. Mas pior que eu não... Eu sou mais bolso, eu sou mais bolso. Porra que eu não vi pra prefeito, não vi pra nada, rapaziada. Ele é um ladrãozinho danado. Você é louco, mais que aqueles vagabundos socialistas lá. Eu gosto do que, eu gosto do que é meu, eu não gosto de dividir o outro. Exatamente, rapaziada. Eu sou chocoso. Eu trabalhei pra conseguir, rapaziada, não vou dividir, não. É o partido dos trabalhadores. Os cabras dos anos que não sabem contar até mais. Não, eles não sabem contar até 10. No dedo. Não, ele não sabe contar com os dedos, rapaziada. Sem os dedos, eu também não garanto, não. É. É, eu também não. O que ele é? Ele usou a ser finte, a ser finte. Olha, tem um buraco aqui, eu vou pular um buraco, pulei. Como já disse o Lula, eu resolverei a guerra da Ucrânia com cachaça. Ele disse, ele queria acertar com os dois presidentes e beber até assinar o acordo. Ou cair, entendeu? De bêbado. É sério que ele falou isso? É, mano. O Bolsonaro vindo aí, guys, na TV. Vamos lá. Mano, sabe o que ele disse? O Bolsonaro, o Bolsonaro destruiu o que eu destruí. Oh, eu lembro disso, mano. O que nós destruímos. É, o que nós destruímos. Ele tá tentando destruir o que nós destruímos. Aí você buga, você fala, pera. Aí ele falando lá também, ele falou assim, eu tava na cadeia, eu tava comendo, eu tava assistindo TV, e pessoas como eu, que não fizeram nada, não cometeram crime. Tá ligado? O cara se entrega, viado. Não, o pior é que a porra é, o cara não tem que fazer pra falar. Ô gente, o Tufão tá vindo pra mim, mano. O Tufão é o mais rapido. Dá até o suleiro sobre mim. Ou, sabe o que eu achei mais assim, mais engraçado e também assim, mano, eu falei, cara, ele deve tá com vergonha. Lembra quando ele falou lá que eu não aguento mais ver jovens de 16, 17 anos roubando e sendo violentado pela polícia, às vezes inocente, às vezes culpado, porque roubou um celularzinho? Ele foi num evento da, eu acho que é da USP, a apresentadora lá que tava entrevistando ele, parou, parou entrevista pra avisar que tinham roubado o celular de uma menina e tava pedindo pra devolver. Rapaziada, a gente sabe que estudante não tem dinheiro, rapaziada, se puder devolver aí, achar, por favor. Ô Sousa, eu não sei se você sabe, Sousa, mas um dia depois que ele deu essa declaração aí, né, essa declaração super, né, super boa, um cara morreu, um bandido matou o cara, porque o, tipo, o bandido foi lá e falou, dá o seu celular. O cara lá, foi lá, deu o celular e o cara pediu, por favor, não rouba mais nada que eu não tenho mais nada. Aí o cara foi lá e meteu dois pipocão na cara dele, o cara morreu. Então, rapaziada, tem essas barras aí. Não mata, não mata o bicho. Nossa, agora que eu... Agora que eu ia matar. Não mata, não mata, tem que pôr em cima dele. Vai, Matuzinho, pega essa merda, eu tô tentando segurar ele aqui pra você, vai. Não cai no morro, mano. Aí você... Aí você... Ó, eu prendi nas pedras, na cagada. Só vem. Ih, ele fugiu das pedras, rapaziada. Ah, dance, dance, eu não vou segurar essa merda, mas não, Matuzinho. É um aglomerado só de arma lendária, bonito. Vambora. Mano, mano. Mano, eu tenho um aglomerado só de arma lendária aqui, véi. Mano, é creza, é creza, é creza árvore lendária aqui, véi. Caraca, rapaziada. Gente, é creza, gente, 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 gente. É um aglomerado de creza árvores lendárias aqui. Bacana. Vem pra cá onde eu tô, vem pra cá, vem pra cá onde eu tô. Quem que é o Heitor no mapa? Ah, tá, eu quero que era lá. É o Lion, é o Lion. Heitor, eu só te digo uma coisa, rapaziada. Conglomerado de petista, cadê? Esse povo é barulhento, ele fala demais. É, não, aí é mercado de peixe, né, rapaziada? É que você não viu na nossa sala, mano. Os caras, parece que vai acabar o mundo. Os alunos brigando, todo mundo. Que divertido. Matheus tá na casa, né, filhos? Agora eu vou juntar aqui, pegar um lote poderoso e GG, tá ligado? Os caras brigando lá e o Lula é melhor. O Lula fez aquilo, o Bolsonaro não fez aquilo. O Lula deu emprego. Mas pra quem? Me parece fake. O Lula deu emprego e alguns trilhões de dívida pro país. Nossa, mas o país ia ser tão melhor se esse cara não tivesse entrado, talvez? Provavelmente, rapaziada. Quando eu pesquisei na internet quanto de dívida o Brasil adquiriu só nesse tempo de pt. Não foi por isso que o nosso dinheiro desvalorizou tanto? Também. Inflação, né, rapaziada? Inflação... Porque, literalmente, eles pegaram um empréstimo dos Estados Unidos, da Inglaterra e de Portugal, se eu não falei a palavra. Aí depois disso só desandou. Não, e os projetos também que a gente meteu pra Cuba. Rapaziada, que os caras deu calote. Tem alguém atirando em mim, mano. Tá atirando aqui também, tá lá na moita, rapaziada. Tá na moita, tá na moita ali. Jesus. Como é que é? Ah, não tem como não, parça. Eu tô na merda. Cuidado aí, cuidado aí, que eu tô tentando na mochila. Os caras esqueceram o Matheus, que é o brother que tá sendo, tipo, visionado na frente. Ai, que saco, rapaziada. Eu tô tentando chegar nas costas deles. Caraca, esses maluques é bom, tipo. E aí, tá os dois. Caramba, mano, esse cara tá... Mano, que merda de porco é esse, rapaziada? O porco tunado. O cara botou o noz no porco, mano. É, eu acho que esse aqui é death. Cadê o vagabundo? Vagabundo! Caramba, a arma do cara é boa também. Desce esse porco aí, maldito. O porco é muito roubado. Desce esse porco aí, maldito. Desce esse porco aí. Deu sorte que eu não te adoro. Meu Deus. Me ter sobre você, rapaz. Segura o menino do porco. Vai lá, pobre! Queima. Queima! 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 Sabendo que esses caras que estão aqui vão jogar um valorante mais tarde, isso mesmo? Acho que você tá aí. Queria de ver isso aí, conta pra nós. Ah, rapaziada. Eu não sei jogar valorante não, mano. Desisti já de jogar valorante. Eu também não sei, mas eu jogo. Ah, mano. É triste eu jogando, mano. Eu joguei duas partidas e não matei ninguém, mano. Desisti, né? O cara nunca viu meu zero para 20. Vai se ferrar, mano. Essa dose é muito ruim, mano. Bora jogar agora? Valorante? Tô louco, pô. Valorante? Eu quero matar alguém no mapa que é meu gigante. Ah, rapaziada. Não aguento mais esse jogo. Ah, mano. Valorante, Matosinho. Que isso, rapaz. É um jogo de cria. É um jogo de cria no ovo. É sim, pô. Não aguento Valorante mais não, rapaziada. Não aguento Valorante mais não, rapaziada. Meu amigo, em algum momento você fica bom, cara. Acredito no seu potencial. Eu não acredito não, rapaziada. Eu tô bem de gosto. Tenha fé em si mesmo. Eu não fui até hoje. Aí é foda. Eu também não, né? Mas um dia eu tô acreditando que eu vou. É, mano. Uma parte daqui ou ali eu mato uma quantidadezinha decente, né, mas... Ah, rapaziada. Se é sincero aí, já dá não, mano. Realista, realista aqui. Então, você vai ser real. Eu não sei nem onde tá me rolando aqui. Eles baixaram o jogo por onde? Pelo leitinho ou pelo site deles, né? O que? O Valorante. Eu meti na Epic. Eu não meti na Epic. E eu peguei na Epic. E eu pelo Maguírio. Ai, rapaziada. O legal é que na live não fica o... Ativar Windows. Mas amanhã quando eu tiver que jogar, eu vou ter que jogar a tela. Aí vai ficar Windows. Triste. Ah, rapaziada. Queria... Aumentar mais os segredores aqui. Agora que eu pude pensar, tem chance de eu ter que ir no seu meu PC. Graças. Eu acho que o meu tá atualizando o Valorante aqui. A atualização é pequena. É rapidinho aqui. Atualizou, acho que... Que eles tiraram e recolocaram o mapa. O bagulho é assim. Eu acho que o único problema, então, vai ser que meu... O bagulho lá de... Caramba, o que eu mexi lá esses dias, meu amigo? Tu pediu 2.0? Desinstalou o Vanguard. Não, eu não desinstalei o Vanguard. Meu Deus. Não, eu desinstalei e instalei de volta. Aí eu mexi na minha build pra funcionar. É o mesmo esquema, mano. Eu desinstalei o Windows. Ah, mas... Não, mano. Mas funciona, rapaziada. Que isso? Funciona. Ah, o meu funciona. O meu Vanguard é aberto. Às vezes não funciona. Fica errado. Mano, o meu não funciona. Eu pedi aquela versão 2.0, não sei o que. Porque eu tô com o Windows 11. Aí eu mexi na minha build. Nas configuração lá e eu consegui rodar. Só que eu fechei e agora. Vocês já estão mais avançados no tempo. Você tem que atualizar o bagulho aqui. A única coisa que eu fiz agora foi que eu fechei o Vanguard. Aí eu acho que eu vou ter que ligar o PC de novo. Violence. Mas Deus primeiro fala violence e blaze aí. Fala pra nós. Fala aí, Souza. Você que é informado em hoje. É Violence. Acho que é Violence. É Violence. Violence. E drogas. Drugs. 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 Qual que é a da piada de Interclin? Eu entendi ainda. É, mano. É que eu esqueci do outro. O que é? Igual aquela lá do Vivo Lispano? Ah, mano. É parecido. Valorante é um jogo gratuito de tiro tático, competitivo e em primeira pessoa para PC. O jogo é recheado de mecânicas letais, jogadas de alto risco e momentos elecrisantes. No Valorante, os equipes de 5 jogadores se enfrentam em uma batalha de ataque contra a defesa de 24 rodadas. Esse incrível FPS, o foco principal é manter a integridade competitiva e garantindo a mecânica de jogo de alta funcionalidade. Eu discordo. Eu acho que é o jogo de passar raiva. Para o suporte necessário, a Riot Games investe em uma tecnologia de black-in-point e sem precedentes. Isso inclui servidores dedicados de 128 ticket rates gratuitos para todos os jogadores. Um netcode personalizado para garantir a precisão dos registros de hits. Uma arquitetura de jogo em servidor autoritativo. Além de um sistema exclusivo de prevenção e detecção de hits. Oh my God. Eu discordo da parte que falou integridade. Porque eu só passo raiva nesse jogo aí. É isso que acontece comigo. É coisa que não é bom, né cara? É foda. Ah mano, mas é um estresse. O jogo não falou assim. Se você é ruim, você não vai gostar. Ah mano, mas... É um estresse mesmo. Não, às vezes você brinca com o pessoal. Mas não tem nem como brincar. Porque você spawna o cara e te mata. Você spawna o cara e te mata. Você spawna o cara e te mata. E eu falo, pô... Você corre, mano. Você enfrenta o cara. Se você não enfrenta o cara, você não dá tiro nenhum. Ah, eu não tiro. Mas eu dou 30 tiros no cara. O cara não dá um... Eu quito. Eu quito da existência. Esse jogo... A gente falou mais cedo. Se tiver a minha... Ah, esse jogo é desbalanceado, rapaz. Não, a culpa... A culpa é do jogo. A culpa não é minha, não. Não, o jogo... Ele é um pouquinho desbalanceado. Então o boneco está bem quebrado. Ele é reparado. Mas ele não usa blindade. Porra, é? Ah, mano. Ele está falando da... Ele está falando da mira mesmo. Não, mano. Não. Não. Eu vou ver hoje. Ah, mano. Que isso, rapaziada. Ampe os olhos, porque vai sangrar o olho. Ah, rapaz. Oh, vocês são muito PSBC comigo, rapazada. Olha, não precisei do Vanguard, rapazada. Meu jogo está rodando. Me enfiando. Aqui tem o Vanguard. Aqui tem o Vanguard, rapazada. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu só tenho cliente rodando aqui, ó. Consegue ver minha live? Alguém aqui assiste Pokémon desde o passado? Não. Não, a gente droga o... X-Y... Não. X-Y-Z foi o último. Até o X-Y... Alguém sabe que o X-Y... Já passou dos 10 anos? Não. Ô, você viu a sacanagem, mano? Que a menina, quando beijou ele... Ô, todo mundo gostou, mano. Todo mundo ficou feliz. Não é que demitiram a mulher? Que... Que... Demitiu, rapazada. E fez ela pedir desculpa. Na frente de todo mundo. Sério? É. Mano, foi a melhor coisa que aconteceu no Pokémon, mano. Só tem o Pokémon cagado depois da terceira geração de Pokémon. Estava massa. Da terceira, não. Depois dessas duas últimas que o negócio cagou. Não, dessas duas últimas... Pô, os bagulhados do... Do game, tá... Os Pokémon tem uma bola no peito, mano. Tem uma roda. Tu viu? Não, é uma coisa que você não tem com o Fernando. Quando lançaram as Mega Evolução. Que coisa mais da hora que tinha lançado. Não. Aí... Não. A Mega Evolução é massa. Gigantamax. Gigantamax é uma bosta. Que merda que é Gigantamax? Que merda que é Gigantamax? Ninguém sabe o que é. É um dinossauro? Ah, mano. Gigantamax. Eu vou ter que iniciar o PC. Gigantamax, eu escolho você. Tipo isso? É um Pokémon gigantão. Já volto aí. Porra, rapaziada. Eu abalei isso aí. Vamos jogar uma partidinha crendo. Vamos jogar uma partidinha crendo. Começa aí, Matheus. Não tem partidinha crendo. Nada. Não chama aí. Não, eu não sei começar. Eu não sei como é partida. Eu não sei nem como é que chama o pessoal, rapaziada. Que isso? Deixa eu até editar aqui na live, jogando o Vavá. Não, calma. Editar aqui, ó. Nossa, mano. O Valorant tá aqui. Por que no LOL e no Valorant tá dando coisa LGBT que mais velho? Uma pessoa. Eu acabei de ganhar um bando de LGBT, né? Ah, rapaziada. É que todo mundo tá com frescura hoje em dia. Vai. Chega um povo aí e mata-se. Ah, eu morro feliz. Calma. Calma. Cadê que eu tô... O Valorant é... Que bom que a live tá mais desente, viu? Por que as crianças vão aqui me processar? Não, pior que não, né? Era melhor com criança, porque as crianças não vão processar. Maravilhoso, rapaziada. O que você acha? Ah, rapaziada. Calma, Matheus. Como é que partida isso? Eu não vou dar isso. Calma aí, rapaziada. Chama aí. Aqui, ó. Aí, mano, já tô no grupo. Vocês que ficaram com a frescura de falar aqui coisa. E eu coisei, eu entrei e vocês não viram. Mano, o Souza mente muito, né, Matheus? Ah, vocês se fiquem aí coisando, mano. Que isso? Mas não foi o que me deu no jogo? Esqueci, mano. Poxa, rapaziada. O Souza tá falando no jogo, Souza. Como é que eu tô falando no jogo? Pera que eu tô arrumando minha live set. Você tá falando no jogo, Souza. Você tem que mutar o seu microfone. Eu vou mutar, rapaziada. Eu vou mutar. Eu vou mutar. Só deixou... É, porque o Souza não tá assim pra mim, ó. Tá assim. Tá ouvindo o jeito que tá? Tá assim. Eu não tô ouvindo nada, rapaziada. Aí, entendeu? Matheus, você ainda tá falando no jogo pra você também? Tô no time adversário. É, rapaziada. Ele também não tá no meu time, mas eu tô aqui na minha vida. Não, ele tá no seu time. Ih, erro. Conexão perdida. Reiniciar o crente para restaurar. Ah, que bosta. Reiniciar o crente. Amassar o Matheus aí. Amassa o Matheus aí. Dá uma maciada no seu primo aí. Não. O real, eu não terminei de testar o fone, né? Ah, não, Matheus. De novo, testou no fone, velho? Ah, não. Não, vamos jogar. Vamos jogar. Ô, que isso, Matheus aí? Não dá, velho. Você quer se tá jogando, Matheus? Você quer se tá jogando. Por favor. Deixa eu pôr no 3D aqui. Deixa eu pôr no 3D. Matheus, bota em 6, 30D, os D que você quiser. Rapaz, só joga. Ou pior, o pior é que eu pôr em 3D, mas é 3D, mas é 3D. Ah, meu Deus. Ô, Matheusinho, como é que eu reinicio o cliente aqui do coisa? Ah, tem que reiniciar o PC, sim. Ah, mano. Ah, e eu vou ficar quitado a live aqui sem querer, pô. É a vida, gente. É a vida de quem fecha o Vanguard. Ah, mano, peraí, Vanguard. Mano, eu vou ter que caçar o caminho do Vanguard aqui agora? Não é possível, não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Cadê o executável desse Vanguard? Cadê os seus poderes sobrenaturales? Sabem onde é que eu sou. Ele vai de cima. Apesar de disputar o C. Riot Games. Valorant. Valorant. Live. Shot in Game. Valorant. O item não pode acertar. Rapazada, cadê a mega do arquivo do Vanguard? 1, 2, 2. Epic. Ou não. Riot. Vai se ferrar essa arminha de bot aí, velho. Vai se ferrar essa arminha de bot aí. Caraca, eu quero te dar um pau já. Matheus comprou uma doze no primeiro pau. Meu Deus, mano. Nossa, Matheus, essa doze. Essa doze é sacanagem, mano. Eu só não digo nada porque doze comigo também não funcionou. Então, é isso. Mano, eu tô abrindo aqui o bagulho de novo. Ó, ele abre o jogo. Vanguard não foi inicializado. Não, eu quero a gente só com o PC, irmão. Eu quero só com o Vanguard. Por que eu tenho que mexer o PC, se eu quero só o Vanguard? Rapazada, eu vou ser sincero aí com vocês. Isso aqui é muita sacanagem, hein? Ah, poxa vida. Ô, Valorant é a pior merda que eu já fui mexer. Eu fico revoltado. Ah, rapazada, eu vou ter que parar minha live por isso. Aí é troll. Rapazada, o que é isso? Rapazada, daqui a pouco eu volto. Vou reiniciar o PC aqui. E deixa aí, velho. Pô, mas tá meio tarde. Mas você tá se escondendo aí, velho? Não, mano. É que aconteceu uma situação. Que eu sinto até vergonha. O que? Hum. Você lembra da sua craze de mim, né? Hum. Não, a situação é que eu sinto até vergonha. Hum. É a seguinte. Ai. Eu fui pra... Eu cheguei na... Eu cheguei na bomba. Eu tive que voltar na barra. Opa. Então, rapaziada. É... Tá me ficando meio tarde. Eu vou ter que estar aqui. Porque tem algumas coisas pra fazer. Rapaziada, então... É isso aí. Boa noite aí todo mundo que tá aí. Todo mundo que vai ver o vídeo depois. Então, segue aí se possível. Isso ajuda demais. Valeu tudo, rapaziada. É isso aí. E eu vou ter que quitar aqui. Eu tenho que acordar cedo amanhã, rapaziada. E amanhãzinha tem campeonato de LOL. Duas horas da tarde. Falou, rapaziada. Boa noite pra todo mundo. E é nós.